Qual que é o seu nome? Edilardo Uma situação dessa que tá o mundo, né? A gente vê essas coisas e não dá pra passar batido, não Pode dobrar as coisas Pode dobrar as coisas do senhor, seu Edilardo Seu Antônio Quiser levar só o chinelo, leva só o chinelo Aí o senhor vai tomar um banho O senhor vai tomar um banho caprichado lá Pegou as moedas aí, né, seu Antônio? Isso, beleza O senhor vai tomar um banho caprichado lá O senhor pode entrar por aqui? É isso, seu Antônio, ó Pode pôr ele aqui, moço? É, espera ele acabar de falar no telefone Como que é o senhor? Antônio Manuel da Silva É, Antônio Manuel da Silva Seu documento tá aqui Seu documento tá aí que o senhor, né, seu Antônio? Tá Beleza Com Deus, seu Antônio Falou, meu jovem Deus abençoa, tá? Obrigadão E aí E aí E aí E aí